Tem um peso que frequenta meus ombros Ele arde quando o pose faz soar Se me deito, ele toma conta em mim Se insisto em resistir, me faz pingar Sente o peso, ele frequenta meus ombros Quando arde, não tem como desviar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer, é me entregar Não, não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito O melhor jeito é viver acostumado Com essa vida que não tem explicação Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado Pra essa vida que não tem mais solução Sente o peso Sente o peso, esse que tá no meu ombro Tá queimando, não tem como recuar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer Não me resta o que fazer, é relaxar Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma